de energia, de água, sempre atender o melhor. Porque eu acho que quando você deixa um legado, de tratar todo mundo por igual, com cuidado, com carinho, e assim, o legado de construir o maior número de escolas, o maior número de salas de aulas, o maior número de centros de educação infantil, o maior número de postos de saúde, o maior número de CRAs construídos, os equipamentos de esporte, de deixar todos os distritos, todas as localidades, ou congenado, ou quadra, coberta, para que as pessoas possam ter, com infraestrutura, de poder sair da sede do município para a sede dos distritos de asfalto, entendeu? Então, a gente tem, assim, atendido com muita... Construir bairro, por exemplo, ao exemplo, do vizinho ao distrito industrial, a gente construiu 100% de um bairro, que é o bairro Planalto Horizonte, de poder deixar todo estruturado, de poder pensar nas pessoas, assim, nós vamos fazer uma parceria, de construir aqui um conjunto residencial, em parceria com o governo federal, que foi, na época, o programa Minha Casa Minha Vida, de quase mil unidades. E aí, você imaginar as pessoas que não tinham condições de ter um teto, e dizer assim, essas pessoas vão ter a oportunidade de ter um teto para morar, vizinho ali a Vuca Brás, de ter uma oportunidade de poder trabalhar até dia de pés, e de educar os seus filhos. Aí, nesse bairro, aí a gente construiu duas unidades de saúde com duas equipes, dois centros de educação infantil, duas escolas de ensino fundamental, uma escola de ensino médio, de tempo integral, que está funcionando agora, com o Instituto Federal de Educação, fazer toda a infraestrutura de água, de energia, de praça, de areninha, fazer com que as pessoas... Praça Mais Infância. Praça Mais Infância, fazer com que as pessoas possam dizer assim, eu vou morar aqui, nessa casa que foi conseguida pelos gestores públicos, ter a oportunidade de realizar o meu sonho de um teto para morar, de educar meus filhos, vendo eles saírem de casa, de pés, sem precisar pegar transporte, desde a educação infantil ao ensino superior. Então, isso, você olhar e fazer com que esse bairro, as pessoas possam ter orgulho de morar, como a gente vê também nos outros bairros. Claro. Passou a MER, 116, dividiu ali o município de um lado, ficou o outro lado, todos os equipamentos que nós construímos. Escola, unidade de saúde, centro de educação infantil, ginásio de coberta, infraestrutura de pavimentação de pedaçosca, parte de as pautas. Nós estamos levando também agora saneamento, né? Hoje mesmo, à tarde, eu estava na Cazeste, já discutindo com o Neuri, que é o presidente da Cazeste. Segunda-feira, Batalha Horizonte, com a empresa nova que vai fazer a parte do saneamento no região metropolitana. Já para iniciar por Horizonte, nós já temos dois bairros, Planalto é um deles, com um projeto 100% para deixar o bairro saneado, entendeu? Então, isso faz com que a gente possa chegar no final do mandato e a gente olhar assim, deixar o legado da quantidade de equipamentos que você teve a oportunidade de construir e de poder realizar pelos bairros, pelos distritos.